Ele é uma imensidão, assim, é um universo. Se declaram... Não quero largar nunca mais. Eu também não largo mais, não. E tem uma conexão que encantou o país. Você olha no olho o que a gente quer contar aqui, o que a gente pode acessar um no outro. Não à toa, Juma e Jove são um grande sucesso. Na TV e na internet, a filha de Maria Marroa, interpretada por Alanis Gillen, foi a personagem mais comentada nas mais de 1 milhão e 200 mil vezes que a novela Pantanal foi citada em uma rede social. Tenho um amor que eu sinto por você. Em segundo lugar, está o par romântico dela, vivido por Jesuíta Barbosa. Que legal que Jove e Juma está gerando uma catarse tão genuína em vocês. Há 10 dias, a equipe da novela voltou ao Mato Grosso do Sul para mais uma intensa rotina de gravações. Vamos lá, mais um dia. Um dos grandes desafios nas gravações aqui no Pantanal são as distâncias, porque as fazendas não ficam perto, não. E o Jesuíta está hospedado numa fazenda, Alanis em outra, no extremo. Ali na frente, a gente nem consegue enxergar direito por causa da poeira, mas está o carro com o Jesuíta indo para a locação. Está abrindo porteira para a gente. É, tu vai me ajudar a fechar. Eu vou falar que eu fecho. Esse é o clima de descontração do elenco no Pantanal que os atores estão compartilhando com a gente pelas redes sociais. Sertão! Tem que se divertir, porque senão tudo fica muito frágil também, né? Porque é uma intensidade fazer cena, trabalhar com esse lugar passional realmente, assim. Que receita era aquela que todo mundo quer saber? Um brigadeiro por mim. Que não deu certo. Não. A gente comeu. A gente comeu muito. Mas nada deu mais o que falar do que o vídeo do último dia 20, quando a Alanis completou 24 anos, com direito a um beijo de parabéns. Será que a história de amor saiu das telas para a vida real? E aí, eu conto ou você conta? Ah, a gente pode aproveitar, né? Anunciar. Enquanto eles fazem suspense, a gente acompanha os bastidores das gravações para tentar descobrir. A química já aparece no camarim, onde nascem Jove e Juma. A gente está junto, criando leveza também, né? Se cuidando, que eu acho que é o mais importante a fazer. No set, uma equipe de mais de 50 pessoas esperavam pelo casal. Quem vem em casa, vê vocês lindos, apaixonados, naquela tafera, romântica, como se não tivesse mais ninguém. Só que tem 30 pessoas ali no set. 50. Como é que é desligar daquilo ali e passar essa verdade que conquistou o Brasil? Dia a dia, treino. Tem dia que a gente precisa de mais concentração. A gente se tornou mesmo uma comunidade aqui. O diretor Davi Lacerda orienta os atores, escolhe o melhor ângulo, prepara o clima de romance. Gravando! Tem momentos que vocês, como diretores, preferem nem interromper, deixam? Ah, sim, sem dúvida, né? Com certeza, não atrapalhar, né? Exatamente. Essa condição acontece, né? Ela acontece. Seja na tafera da Juma, seja sob esse imenso manduvi, árvore centenária em extinção no Pantanal. Você também se apaixona, você também quer ver eles fazendo aquilo, então você tem a oportunidade de conduzir esse olhar, né? No dia seguinte, a gravação é na beira do rio. Ali é a diretora, com a equipe, no barco de cá, assistente de direção, câmera, já tem também parte do elenco, o jesuíta está ali. E eles vão passar a manhã inteira longe, gravando. A cena de Juma e Jove no Rio foi mantida em segredo. Acompanhamos só a preparação. O Brasil torce por Jove e Juma. Vocês vão ficar lindos e felizes para sempre? Muitas águas para rolar. Muitas águas, inclusive. Eles, eu acho que, para além da paixão, conseguem criar um amor e uma leveza de ser, de estar, de respeitar o outro. São duas potências, né? Eles brilham. E como a câmera gosta deles, né? Como são lindos. Como criaram esse amor meio selvagem, né? No cheiro. É muito interessante. No instinto, né? No instinto. Não é.